Diga comigo, a oração é um combate, e continua o catecismo, contra quem? Pergunta o catecismo, contra nós mesmos, o primeiro combate é contra nós mesmos, contra a nossa não vontade de rezar, contra a nossa distração, contra a nossa dispeção, contra o nosso ativismo, nossa mas eu tenho tanta coisa para fazer, tem roupa para lavar, tem comida para fazer, tem casa para arrumar, tem quintal para limpar, tem filho para tomar conta, balança a cabeça com o bebê ali no colo, tem que dar conta, mas nós também precisamos encontrar, em 24 horas, se eu fosse falar de dízimo, quanto é o dízimo de 24 horas? 2 horas e 40, é isso? Ou eu estou errado? Se nós fôssemos devolver o dízimo das 24 horas que nós recebemos de Deus, nós teríamos que orar pelo menos 2 horas e 40, mas contudo, entretanto, a gente vai dar uma aliviada aí no dízimo, mas pelo menos eu e você precisamos todos os dias, buscar um contato com o Senhor, porque isso vai fundamentar a nossa fé, isso vai fundamentar a nossa caminhada, vai fortalecer a nossa caminhada, vai nos motivar em ir em direção aos outros, vai nos motivar ao perdão, vai fazer com que a palavra se torne carne na nossa vida, ela aconteça, vai nos levar a caridade, a não olhar somente para nós mesmos, mas a sair do nosso egoísmo, não rezar somente para nós, mas olhar para os outros que também precisam de oração, contra nós mesmos, e aí o segundo combate é contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com Deus, olha a revelação que o catecismo traz, o combate é contra nós, mas contra o tentador que quer desviar, isso aqui é o catecismo que está dizendo, o homem da oração e da união com Deus, reza-se como se vive, porque se vive como se reza, vai dizer o catecismo, se não se quiser agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo, também não se pode orar habitualmente em seu nome, o combate espiritual da vida do cristão é inseparável do combate da oração, hoje eu vim aqui para declarar guerra, nós estamos em combate, contra nós e contra o tentador, contra a nossa vontade e contra a tentativa dele de nos desviar de Deus, da oração, do contato de intimidade com Deus, porque ele sabe que um cristão que ora é um cristão imbatível, um cristão que ora não abandona o barco na hora da tempestade, porque ele sabe que o Senhor está com ele, um cristão que ora não blasfema contra Deus na hora da enfermidade, na hora da perda de um ente querido, porque ele experimenta a consolação de Deus, porque ele se aproximou de Deus, ele criou intimidade e ele entrou dentro do pensamento de Deus, dentro da experiência de Deus, dentro da força da palavra, um cristão que ora, é um cristão que vai conseguir chegar até o último dia, dizendo, eu creio Senhor, mesmo não te entendendo, mas eu acredito, mas um cristão que não ora, ele cede a pressão do mundo, ele cede as dificuldades e ele se acabrunha, ele desanima, ele se abate, ele abandona o barco e muitas vezes abandona até a igreja, falei um pouquinho mais alto para ver se destampa o seu ouvido aí, porque ele muitas vezes deixa de buscar Deus para buscar os homens, porque ele não tem intimidade com o Senhor, aí ele vai atrás dos homens, vai atrás das falácias, ele vai atrás das mentiras que nos são oferecidas, mas o cristão que ora, é imbatível, mesmo que passe pelo vale tenebroso da morte, ele sabe que Deus está com ele, pergunta para quem está de seu lado, você quer ser um cristão imbatível? Um católico imbatível? diga para ele, ah meu irmão, sem reza não vai, sem reza, a primeira pedrinha que você trupica ali, e a sua unha começa a doer, você já começa a murmurar, se afastar, sem oração você acha que você tem razão, sem oração você se coloca contra a palavra e contra a igreja, diante da doutrina, da sã doutrina, da salvação, e é tão bonito hoje nós vermos a atitude de Paulo e Barnabé, isso aqui é o primeiro concílio que aconteceu na igreja, concílio de Jerusalém, veja o que estava acontecendo na igreja nascente, a igreja cresceu e existiam os cristãos convertidos do judaísmo, os cristãos convertidos do paganismo, os cristãos judaizantes, os que tinham vindo do judaísmo, queriam obrigar os cristãos pagãos, como condição sine qua non para a salvação, a circuncisão, mas isso era uma prática judaica, e o que que Paulo e Barnabé fazem? vão até Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, e ali eles definirem, e ali eles têm uma definição conciliar, que a circuncisão não era uma condição para a salvação, e isso aí foi uma obra grandiosa do Espírito Santo, porque senão o cristianismo não tinha passado de uma seita judaica, ia ficar amarrado à tradição judaica, e não ia atingir o objetivo pelo qual o Senhor tinha instituído, dado o seu sangue, instituído a Eucaristia, ensinado o mandamento do amor, senão eles iam ficar nas leis judaicas, e não chegaria até nós aquilo que é a mensagem de Cristo, Jesus já tinha dito, vinho novo em odres novos, não se coloca pano novo, remendo de pano novo em roupa velha, vai rasgar, Jesus já tinha alertado, que a mensagem, que a doutrina, que aquilo que ele tinha apresentado para a humanidade, era algo novo, que renova todas as coisas, mas é importante nós entendermos nesse mundo tão confuso, que nós estamos, que a igreja está fundamentada num tripé, você sabe qual é esse tripé que a igreja está fundamentada? Como católico? Quem te deu catequese? Aonde você crismou? Quais são os três pilares que a igreja está fundamentada? Sagrada tradição, sagrada escritura, e sagrado magistério, e isso é muito importante no tempo atual, nós entendermos, por quê? A confusão é geral na televisão, as teologias pregadas aí na televisão, e a própria provocação que muitas vezes nós sofremos, se nós não entendermos em que a igreja está fundamentada, a gente sucumbe, abandona a fé católica, por falta de conhecimento. Profeta Oséias, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. O que é a sagrada tradição? Eu trouxe o catecismo hoje porque eu resolvi dar uma aula de catequese na missa do clube. A sagrada tradição vai dizer o catecismo da igreja. A tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. De fato, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um novo testamento escrito. e o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. Não tinha nada escrito. Eles testemunhavam, eles falavam, os apóstolos diziam o que eles tinham visto, o que eles tinham experimentado. é preciso que nós entendamos isso. é preciso que eu e você compreendamos que a igreja está fundamentada na sagrada tradição. deixa eu perguntar uma coisa para você. Existe laranja sem laranjeira? Pergunta para quem está do seu lado, existe laranja sem laranjeira? Pergunta para quem está do outro lado, existe laranja sem laranjeira? Existe de plástico lá no shopping, nas lojas de 1,99 para enfeitar a cozinha. Mas existe laranja sem laranjeira? Meus irmãos, no tempo confuso que nós estamos e muitas pessoas martelam na nossa cabeça parece que existe laranja sem laranjeira. De onde a Bíblia veio? Você sabe de onde a Bíblia veio? Ela caiu do céu? Hã? O índice da Bíblia caiu do céu? Está escrito em algum livro da Bíblia? Quais são os livros canônicos? De onde veio? Hã? Olha só. Veio da igreja. Veio da tradição. Da interpretação que foi dada de quais livros eram revelados pelo Espírito Santo e quais não eram. Porque existiam muitos, muitos livros apócrifos que hoje nós chamamos de apócrifos. E quem discerniu o cânon da Bíblia foi a igreja urna santa católica e apostólica. Mas no tempo atual parece que a Bíblia caiu do céu e a gente enfia debaixo do braço e despreza a laranjeira que deu a laranja. Foi a igreja a igreja que interpretou e discerniu quais eram os livros. Aí apareceu um tal de Martim Lutero no ano de 1517 descobriu a pólvora. Não. Nós vamos ficar com o tradicionalismo judeu. Porque no concílio de Jâmina lá no ano 100 depois de Cristo os judeus se reuniram e colocaram um critério para dizer quais eram os livros inspirados. Depois de 100 anos e se você pegar o Novo Testamento 350 vezes aparece referência do Antigo Testamento. 300 são da Bíblia completa que os apóstolos o Antigo Testamento completa como nós temos hoje. Por quê? Você sabe que na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos faltam sete livros. Porque Lutero cheio do Espírito Santo disse que lá em 1517 quem estava certo eram os judeus. que no ano 100 lá em Jâmina no sínodo de Jâmina eles disseram que para um livro ser inspirado ele deveria ter sido escrito na Terra Santa eles tinham somente ele poderia ser escrito em Hebraico não em Aramaica e em Grego e ele tinha que ter sido escrito no tempo até o tempo de Esdras 455 a 428 antes de Cristo e sem contradição com a Torá com o Pentateuco com as com as palavras com as palavras de Moisés que critério foi esse? um critério nacionalista que desprezou 200 anos que um grupo grande de judeus vivia no Egito e que 70 sábios durante 200 anos traduziram do Aramaico e do Hebraico para o Grego e todo esse trabalho foi desprezado essa Bíblia é chamada a Bíblia dos 70 quem tem uma Bíblia aí? católica essa Bíblia é a Bíblia conhecida como a dos 70 os 70 sábios que traduziram a escritura e aí vem um pessoal começa a martelar na sua cabeça você não conhece que a igreja ela é fundamentada nesse pilar sagrada tradição sagrada escritura e sagrado magistério e aí começa a buzinar no seu ouvido você não tem uma vida de oração ali não conhece a doutrina da igreja daí a pouco você fala é eles estão certo mesmo e aí você começa a se desviar a participar de círculos bíblicos de células daqui a pouco você nega a sua fé católica e vai para uma outra denominação cristã que eu não estou aqui condenando eles que eles vivam a fé deles e nós vivemos a nossa mas nós temos que conhecer a nossa fé para nós não virarmos as costas e achar que a igreja é uma molequinha que brinca com a gente ensinando coisa errada e depois nós vamos queimar todo mundo no fogo do inferno porque é isso que é falado por aí se eu não tenho fundamento se eu não conheço a escritura se eu não entendo a tradição a tradição que não conheço a tradição inteirão que é 全部 Obrigado.